O Democrata e Real Noroeste entra em campo neste sábado pela décima rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida que começa às três e meia da tarde acontece no Estádio José Olímpio da Rocha em Águia Branca no Espírito Santo. Lembrando que a Pantera permanece dentro da zona de classificação do grupo, ocupando a terceira posição com 15 pontos. O Democrata tem 55% de aproveitamento na competição, somando quatro vitórias, três empates e duas derrotas. É, a Pantera só deu uns cochilinhos dentro de casa aqui, mas dá pra recuperar, né? Dá pra recuperar. Viva a nossa Pantera!